Outro lado Eu não vou vir atrás, eu não vou vir pra trás Vai lá, vamos pra trás, vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Segura Porque morre As águas do São Francisco estava por cima da noite Esse é o grande motivo que eu não pude avançar Mas se eu não cheguei, fui eu brigar pra voltar Na casa do meu amor, passei a noite e morar Fiquei, agora fiquei minha A hora do meu amor e eu me esperava Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Enquanto acaba baixar Eu sou uma vaca pergente Pois os beijos e a rádio não brindaram por a gente E eu pedi a sofrer que eu brindasse a enchente Também eu estou gostando As águas do meu amor me esperava As águas do meu amor me esperava Me esperava Música Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou ter que me dar, me encarar, communicando, me ensinar, me ensinar, me ensinar, me ensinar e me ensinar. Oh, yeah!